Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, a palavra de Deus que nós vamos refletir mais uma vez, ela surge diante de uma tremenda discussão entre Jesus e os judeus, judeus e Jesus. O texto de hoje é o Evangelho de João no capítulo 10 do versículo 31 a 42. Há um grande enfrentamento, aliás muito forte, em Jesus e um grupo de judeus. Mas Jesus fala com clareza e também com firmeza. O texto diz o seguinte, De novo eles pegam pedras para querer apedrejar Jesus. E Jesus diz, Eu vos mostrei as obras de meu Pai, por qual delas quereis me apedrejar? Judeus responderam, Nós queremos te apedrejar, não é por causa das obras, mas por causa da blasfêmia. Tu sendo apenas um homem, pretende ser Deus. Se não faço as obras de meu Pai, disse Jesus, Não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não quereis acreditar em mim, credes nas minhas obras, para que saibais que reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. E mais uma vez procurava prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus se retirou de novo. Então, gente e amigo, o que nos faz meditar no Evangelho de hoje, é que querem apedrejar Jesus, porque não acreditam e nem imaginam que Jesus está sendo o próprio Deus entre nós. Eles não entendem, eles não compreendem. De fato, não é tão fácil para eles, mas Jesus mostra exatamente esses sinais pelas obras, que essas obras são do Pai. Então, diante disso, ele diz, Nós queremos te apedrejar, não tanto pelas obras, mas sim querer se igualar a Deus. Então, os judeus se sentem ofendidos por tal situação. E esse confronto entre Jesus e os judeus, já está chegando a níveis elevados. Os judeus agarraram pedras para apedrejar Jesus. Romper com essa imagem tradicional do Pai, que é reservado a esta glória eterna, querer se comparar, para eles era uma ideia muito difícil de ser entendida e era logo taxada como uma blasfêmia. Por isso, gente amiga, a ideia de um Deus que se aproxima da humanidade, eles não tinham essa ideia de que Deus viesse até nós, de uma forma tão humana, de uma forma tão simples. Não passava na cabeça desse grupo de judeus entender a facilidade de como Deus viria até nós, através de uma pessoa, na pessoa de Jesus. Então, essa ideia de Deus se aproxima, sim, de uma forma humana, muito humana entre nós. As mesmas situações que nós, mas diante de um sinal da sua revelação de Deus entre nós. Então, esse texto nos faz refletir sobre a verdadeira liberdade. Nem sempre somos capazes de suportar essa verdade, de quebrar essas tradições, de sentir que Deus humanamente poderá estar no nosso meio. Muitas vezes nós temos uma ideia de um Deus tão distante, um Deus tão afastado, que não somos dignos de chegar perto dEle. Mas Jesus revela Deus entre nós, de uma forma tão humana, que se identifica com qualquer um de nós. Por isso, hoje, pense nisso. Deus está em Jesus, que é para a nossa salvação e a nossa libertação. Peçamos bênção para a sua família e que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas horas de Deus, amém.